É Natal no Provocações. Olha, em tempos de paz na terra aos homens de boa vontade, quer dizer, paz para poucos, completou Milor Fernandes. Eu estou aqui diante de um desses poucos, um filósofo que quase foi padre e hoje é professor multimídia, multiplataforma e ele até lembra um pouco do Papai Noel, você vai ver. Mário Sérgio Cortella. Você sabe que Papai Noel dá uma boa lembrança, viu? Essa é uma época do ano que eu gosto demais, independentemente de religião, independentemente de cada um que tem a crença ou não. Ela é boa para quê? Lembrar um pouco a lembrança de uma pessoa que na crença daqueles que nele creem, nasceu para trazer paz. Se você imaginar, é difícil a gente comemorar o nascimento do fundador de alguma religião. Quando a gente lembra o fundamento daquilo que trouxe Jesus de Nazaré ou para os cristãos, Jesus Cristo. A mensagem de fraternidade, de paz, de convivência, poxa, é uma coisa boa. Tanto faz se você tem religião ou não. Lembrar disso é sempre bom. Agora, eu estava falando ali de homens de boa vontade. Eu fico querendo saber de você. Quem são hoje os homens de boa vontade? São aqueles e aquelas que são capazes de olharem a vida como alguma coisa que não pode ser marcada pela restrição, pela inveja, pelo confronto. São pessoas que querem repartir vida. É um belo pensamento e tem que ser praticado. Mas você está vendo alguém no horizonte? Há várias pessoas. Tem, tem. Nem todos são famosos, mas é gente muito importante. Você sabe que eu faço uma distinção entre fama e importância. Por exemplo, você é famoso, eu às vezes sou famoso, mas não necessariamente nós somos importantes. Importante é quem faz falta. Você e eu poderemos até vir a fazer falta, mas não necessariamente já o fazemos. E tem gente que faz falta na sua cidade, na sua comunidade, na sua família. E é gente que não é famosa de maneira alguma. O Cortella, nós dois cometemos um livrinho intitulado Basta de Cidadania Obscena. É verdade. Conta o que é cidadania obscena. Cidadania obscena é aquela que forja, que finge, que dribla, que esconde, que falseia o que é cidadania. Aliás, no Brasil se usa muito uma expressão que é estranha, né, Tássio, que é assim. Nós temos de resgatar a cidadania. A ideia de resgate supõe que a gente já teve, perdeu e vai buscar. Nós nunca tivemos. Uma cidadania completa é aquela que não tem ninguém, sem ausência, que tem alternativa. Por exemplo, tem gente sem escola? Ainda. Enquanto não tiver todo mundo completo, nós não temos uma cidadania inteira. Claro que eu coloquei de propósito, ainda, ainda temos. Mas esse ainda é muito mais uma esperança. E a cidadania obscena é aquela que é hipócrita, né? É aquela que simula, né? Aquela que, como eu dizia, finge, que adere, que participa. Essa época do ano é muito boa para a cidadania obscena. Porque muita gente que se envolve... Fica boazinha. Fica boazinha por um tempo. Aquilo que eu chamo de patriota da conveniência. Aquele que é o fraterno por conveniência. Mas isso não significa... Vai acabar rápido. Que seja todo mundo assim. O Cortella, você foi muito próximo do Paulo Freire. E foi sucessor dele na Secretaria Municipal da Educação aqui em São Paulo. A que que você atribui essa mania agora de falar mal do Paulo Freire? Paulo Freire não acharia estranho isso. Eu tive atividade com o Paulo Freire e convivi com ele por quase 18 anos. Ele foi o meu orientador de doutorado. Eu fui o último orientando de Paulo Freire. Tive a honra de ser por ele orientado. Paulo Freire, filho de militar. O pai dele foi tenente e depois foi capitão da Polícia Militar de Pernambuco. Alguém que teve uma formação religiosa e filosófica. Alguém que olhando a realidade hoje no Brasil e vendo, por exemplo, que colocaram a recusa Paulo Freire em programa de candidatura, ele não acharia estranho. Por quê? Ele diria faz parte do processo de constituição de um debate. Não há nenhuma obrigatoriedade de que gostem de Paulo Freire. E nem de que desgostem. Paulo Freire diria, a mim não quer, hein? Faz parte, vamos debater. Vamos debater. Em vez de me mostrar as armas, mostre-me os argumentos. Os argumentos. Mostre-me o que você pensa. Por que você é contrário? Porque assim, Paulo Freire acabou com a educação brasileira. Mas ele ficou exilado no Brasil de 1964 até 1980. Quando teve atividade no Brasil de gestão de educação, foi só na cidade de São Paulo. Portanto, eu vou dar uma outra volta, que eu gosto sempre de lembrar. Ele não teve a ocasião de gerir. Aliás, se a concepção freiriana, que é usada em muitos países, inclusive em universidades, ele é o terceiro, atenção, o terceiro nome na história, na área de ciências humanas, mais citado. Paulo Freire não simulou estudar em Harvard, por uma razão, porque foi Harvard que estudou Paulo Freire, quando a Universidade de Harvard montou o curso sobre ele. Se ele olha hoje a situação, Paulo Freire, ele diria, faço parte. Ele não era unânime e nem precisaria ser. Aliás, aqui no Brasil, tem gente que tem mania de dizer assim, você é muito radical. E aí vem você e defende os radicais. Você, Cortella, é um radical? Ainda bem. Sou o, com alegria. O que é um radical? Porque é uma pessoa radical, é diferente da pessoa sectária. A pessoa sectária é aquela que afasta, que separa, que rompe, que leva aquilo que é a quebra. Isso é sectar, de secção, de quebra. Uma pessoa radical é aquela que vai às raízes, isto é, que se alimenta dos fundamentos de algo. Na minha concepção filosófica, na minha concepção política, eu quero as raízes, eu quero ser radical. Eu quero que a pessoa que não pense como eu, também seja radical. Que ela não seja superficial, que ela não adira a algum pensamento, só porque outros também estão aderindo. Que não seja um sistema de moda. Por isso, nós usamos de modo equivocado a noção de radical. O que eu não quero ser é sectário. O sectário é aquele que não presta atenção em você, porque ele acha que só ele está o possuidor do conhecimento, da verdade. O Cortella, nessas festas de final de ano, isso aparece bastante. Olha, você sabe que em algumas famílias, a confraternização familiar, ela é aquilo que se chamaria, com muita razão, de uma impossibilidade. Uma impossibilidade. Porque há pessoas que não conseguem confraternizar. Você tem dois tipos de confraternização que são mais ou menos frágeis. Aquela em que você tem muita comida e pouco afeto, e aquela em que você tem muita gente e pouca capacidade de presença. Isto é, ela é quase uma rede de convivência, mas ela não funciona como um momento de presença amorosa ou afetiva. Por isso, a ideia de algo que seja sectário aparece nessa época do ano em larga escala. Nesse momento, uma época de encontro, uma ocasião de presença, mas é também um momento especial para os sectários mostrar a cara. Não vem só o tio do pavê, vem o tio imbecil também junto, que é aquele que acha que só ele sabe, que ele conhece. E que porque ele, por exemplo, teve seus candidatos em qualquer lugar eleitos, que agora ele está por cima do pavê, não por cima do pavim. Ele vai dar lição de moral agora na galera. E gosta de dá-la. E fala em alto estilo, e ainda diz assim, seis vão ver. Que é uma frase de quem não tem argumento. Ou então, eu avisei. Eu avisei. Olha, no próximo bloco aqui da nossa seia, o professor Cortella vai nos ensinar o que fazer, pessoal, para viver em paz. Inspira, respira, não pira e vem aí na hashtag provoca. O caipira entra na loja para comprar um papagaio. O balconista espertão vende a ele uma coruja que estava ali encalhada. Dias depois, o caipira volta à loja e o balconista pergunta, e aí? E o papagaio? Já está falando, o caipira? Olha, falar não fala, mas presta uma atenção. Ô, Cortella, você está mais para a coruja ou para a papagaio? Ah, para a coruja que fala. Porque a coruja é o símbolo da filosofia. Na trajetória do pensamento filosófico, a coruja aparece. Não só por ser um animal noturno, mas uma coruja, ela no passado, há 2.500 anos, quase, era um símbolo da reflexão, do templo. Porque ela costuma se esconder no alto do templo, fica sempre na região próxima aos deuses, daí eu sou, sim, uma coruja que fala. Mas uma das coisas boas é imaginar o quanto que aquele que comprou a coruja poderia estar desejando, de fato, um papagaio exótico. Ele estava precisando, na verdade, de uma coruja. E uma das coisas boas é que falar o tempo todo não é uma virtude contínua. De vez em quando, a noção de calar também é boa. O Cortella, você precisa me contar como ensinar a pensar. Nós vivemos hoje uma época em que todo mundo fala, precisamos aprender a aprender. Isso é verdade. Às vezes dizem assim, a filosofia é boa porque ela ensina a pensar. Opa! Pensar é um atributo atávico da espécie. A gente nasce com essa possibilidade. Ah, não. A filosofia ensina a pensar criticamente. Não é verdade. O nazismo também teve e tem seus filósofos. O fascismo teve e tem. O autoritarismo teve e tem seus pensadores. A filosofia pode ensinar a indagar? Pode ensinar a pensar de uma maneira menos automática, robótica? Sem dúvida. Fazendo algo que o filósofo Descartes, lá no século XVII, nos ensinou. Aliás, eu, quando falava há pouco de um curso de filosofia online, uma das coisas que eu coloquei nele é algo que eu, quando o professor, aí eu fiquei 35 anos na Pontifício Universidade Católica de São Paulo e eu fazia nas minhas aulas. Você tem que andar na vida, dizia eu, com um grande carimbo. Carimbo é uma coisa antiga. Um grande carimbo ou um emoji imenso que seja um ponto de interrogação. E aí, a cada coisa óbvia que te falo, você vai dar uma carimbada e põe uma interrogação. Põe uma dúvida. Isso ajuda a pensar. Por exemplo, você está andando por uma cidade como São Paulo, que é onde eu moro. Aparece assim, as melhores pizzas de São Paulo. Interrogação. Será? Será? Ou, eu sou o mais honesto dos políticos. Será? Eu, Cortella, sou alguém incapaz de fazer o mal. Será? Esta ideia não é da dúvida pela dúvida. É a dúvida que construa... É um movimento da filosofia. Que o Descartes chamava de dúvida metódica. É a dúvida como método, não para afastar as coisas e duvidar de tudo, mas para achar coisas que sejam certas o suficiente, para você não desabar em relação a elas. Por isso, ensinar a pensar, não é ensinar a duvidar, mas é ensinar a interrogar, a questionar e não cair mergulhado dentro do óbvio. Por exemplo, Papai Noel é para todos? É para o senhor da boa vontade? Será? Vamos falar de um assunto espinhoso. O Natal, ele é muito complicado, né? Nós somos um país dividido, polarizado, né? Entre grupos que não cedem um milímetro. Então, eu preciso agora trazer uma questão para você, meu caro Cortella. Arroz com ou sem uva passa? Você sabe que uma das coisas boas da vida é que eu, Cortella, gosto muito de arroz com uva passa. Com uva passa. Mas eu gosto tanto de gente que não gosta de arroz com uva passa, porque essa pessoa me mostra uma outra possibilidade. É, Cortella. Eu, por exemplo, gosto de misturar, eu gosto de tenda. E eu gosto dele com abacaxi. Com abacaxi e pêssego. Isso, e pêssego. Em calda. Que alguns chamam a Califórnia, que é uma coisa estranhíssima. Mas, Cortella, nós somos polarizados. Ainda bem. Nós estamos em grupos diferentes. Nós estamos em grupos diferentes, mas nós não somos inimigos. Não. Nós somos apenas diferentes. Atenção. Reconhecer as diferenças não é elogiar as desigualdades. Nós somos diferentes, não somos desiguais. Gente que, como eu, gosta de uva passa no arroz, é diferente de quem não gosta. Mas não é desigual. Maria Eduarda Pachico. Mesmo com tanta informação e conhecimento sendo compartilhado, por que ainda existem pessoas alienadas e polarizadas no Brasil? A alienação, ela pode ser dois movimentos, né? A azul é aquela da pessoa que é alienada, porque ela é privada de acesso à escolaridade, à informação, à capacidade de conhecimento crítico. Esta, ela é alienada. Ela é vítima. E há pessoas que se alienam. Isto é, ela produz nela mesma esta ação. Uma pessoa que se aliena é aquela que diz, isso não é comigo, eu não quero saber, não estou nem aí. E eu sempre digo uma frase que não tem autoria, os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. Afinal de contas, quem se aliena, que aliena a si mesmo, acaba sendo alguém que é conduzido, que é levado, que é massa de manobra. Se você se alienar, você está na mão do outro. Você está na... Você entrega a tua mão. Você entrega a tua vida para outra pessoa. Como diz Canta Zé Ramalho, vida de gato. Há outras pessoas que são alienadas, elas são vitimadas por um afastamento daquilo que é pensar com a própria cabeça, dirigir a si mesma. Por isso que é sempre brutal que a gente tenha essa rarefação, essa diminuição de acesso à escolaridade formal no Brasil. Porque a escolarização, ela não é uma solução para todas as questões, mas ela é um patamar para que a gente tenha isso. Você foi um carmelita descalço. Durante três anos. E você ficava descalço mesmo? Uma parte. O que é um carmelita descalço? Porque há duas ordens dentro da ordem carmelitana, que é uma ordem religiosa. A ordem carmelitana calçada, que é aquela que na origem usava alguma sandália. E a ordem carmelitana descalça, que foi fundada, a parte feminina, por Teresa d'Ávila, que é uma doutora da igreja católica, e João da Cruz, que são os dois santos que estão ligados no mundo católico a isso. Ambos fundaram uma forma de ser carmelita que era descalço. E eu, nos três anos que fiquei no convento, eu estava na universidade, inclusive, e eu não ficava descalço. E eu ficava com uma sandália. Mas na origem, os carmelites andavam, sim, como prova até de humildade, andavam sem um calçado. Você ficou no convento mesmo? Fiquei num convento. Trancado. Trancado, só ia para a universidade. É mesmo? Isso, existia um claustro. Existem várias formas de comunidades religiosas carmelitas no mundo, no Brasil também. Eu nunca fui seminarista, porque seminarista é aquele que entra para fazer educação básica na formação. Quando eu entrei, eu já estava na universidade. Eu entrei para fazer filosofia e aí eu fui para um convento. E vivi três anos, porque eu queria, Tass, fazer uma experiência religiosa que não fosse superficial. Ao final do terceiro ano, eu achei que não era aquele meu caminho e fui para a docência que eu já gostava. Aí eu sou professor, era 45 anos. Então, me responda essa pergunta, já que você ficou lá no convento. Deus existe? Depende da perspectiva daquilo que se entende como uma força divina. Não me enrola. Eu posso usar, não, porque eu estaria colocando uma única direção. Eu posso usar Deus, posso usar deuses, posso usar deusa, posso usar fonte amorosa, posso usar fonte de vida. Não é o nome. A tua pergunta pode ser melhorada para mim. Será que eu, Cortella, acredito em Deus com aspas? Isto é, a possibilidade de força que tenha a inteligência como geração desse mundo? Sem dúvida. No próximo bloco deste Provocações Natalino, nós vamos abrir os presentes que a vida nos dá. Nos presenteia aí com a sua participação na hashtag Provoca. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Neste ponto, sou abastado. Retrato do artista quando coisa do poeta Manuel de Barros. Ô, Cortella, você é um homem incompleto? Incompleto. Com alegria, Manuel de Barros dizia, tenho o privilégio de não saber quase tudo. Olha só. O que ainda te falta? Me falta tanto tempo, me falta bastante capacidade de repartir-me e repartir-se, né? Aqueles que comigo estão trazendo a minha projeção. E eu quero ver muita coisa ainda. Não significa que eu queira viver bastante. Outro dia me perguntaram isso. Você quer viver bastante? Digo, só se os outros viverem muito. Porque eu viver sozinho bastante é uma tristeza. Mas repartir-se com o quê? Com o meu conhecimento, o meu afeto, a minha capacidade de convivência, né? Claro que a minha força de trabalho, a minha ideia de comunicação, a minha presença na docência. E também receber isso. O Manuel de Barros dizia que fazer poesia é voar fora da asa. Voar fora da asa. Eu não voei tanto fora da asa ainda. Eu quero dar um jeitinho também. O que que, para você, Mário Sérgio, seria voar fora da asa? Seria ser capaz, entre outras coisas, de uma comunicação cada vez mais ampla, que as pessoas começassem com maior frequência a terem amor pelo conhecimento. Aquilo que é filosofia. Amor pela sabedoria, pelo saber. Eu tenho um gosto imenso de poder fazer isso. O Cortella, você é melhor pai ou professor? Ou avô? Olha, você sabe que você se torna o seu avô, claro, por conta de situações anteriores. E eu sou melhor docente do que pai ou avô, no sentido de presença. Se eu olhar a minha história, aos 65 anos, eu fiquei mais tempo numa sala de aula, ou num momento de comunicação, numa palestra, do que numa convivência. Mas essa avaliação eu tenho de um modo. E eu acho que eu sou um pai que também é bastante bom, não por arrogância, porque os meus filhos, os dois homens e a menina, o André e o Pedro, e, no caso, Ana Carolina, os três são ótimos pais e mães. E nenhum deles seria pai e mãe. Claro que eles têm os méritos próprios. Mas seria se eu tivesse sido para eles um exemplo entortado. Por isso, como docente, eu tenho o título de doutorado. Como pai e avô, ainda não. Você está em busca de... O Francis Bacon, o seu colega filósofo, ele falou o seguinte. Quem tem mulher e filhos entregou reféns ao destino, porque eles são obstáculo aos grandes empreendimentos. Os seus quatro casamentos foram obstáculos na sua vida? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Ao contrário, o conjunto de vezes que eu mantive uma relação de convivência matrimonial, todos esses movimentos foram extremamente benéficos para a construção de uma relação. Houve momentos que deixaram de sê-lo. E aí deixaram de ter aquilo que é a própria conexão. Aliás, o Roland Barthes diz, um fragmento de um discurso amoroso, você não ama alguém, você ama o amor. A pessoa que você ama é aquela que guarda o amor que você ama. Quando ela deixa de tomar conta direito, aí você muda quem guarda, quem toma conta para você. Nesse sentido, eles colaboraram imensamente para essa condição, para o aprendizado. Quando você está com uma pessoa, por algum tempo ou por muito tempo, você está ali numa relação, que em grande medida é sim, nenhuma relação de ensino-aprendizagem, que tem essa condição e essa capacidade. Nesta hora, é evidente, a paternidade, a avosidade, a docência, tudo isso tem ali a colaboração. E é bom demais. Papai Noel, você já se atrapalhou alguma vez entregando seus presentes? Não. Na verdade, os duendes me ajudam. E aí, a gente sabe exatamente qual casa nós devemos entregar cada presente. Atrapalhar, não. Você já teve uma vida normal? E não é uma vida normal ser um Papai Noel? Ronan Botelho, digamos que o Papai Noel tenha poderes ilimitados. Que presente você pediria? Presente, eu pediria poderes ilimitados para todas e todos. Isso é, se o Papai Noel tivesse, que ele pudesse entregar isso para todas as pessoas. Aí você diria, mas isso aí é muito socialista. Isso aí seria estranho, porque alguns poderiam usar esse poder para o mal. Mas se todos tivessem o mesmo poder, e na minha crença, ainda esperançosa, de que o número de patífios é menor do que o número de gente boa, eu acho que gente boa ia conseguir, para usar uma imagem antiga dos super-heróis, neutralizar as forças do mal. Portanto, eu gostaria muito que o Papai Noel repartisse isso em vez de guardar para ele e para as renas. O que você está fazendo da sua vida? Eu quero saber qual é o seu legado. O meu legado, entre outras coisas, é que eu, como eu sou um docente, como eu sou um pai, um marido, eu sou um amigo, eu sou um cidadão, eu tenho um legado a fazer, que é quando eu sair daqui, ninguém diga que não notou que eu tinha saído. Isto é, que eu faça falta. O meu legado é fazer falta. O livro que eu mencionei, Viver em Paz para Morrer em Paz, ele tem uma pergunta na capa, que eu vou fazer para você, para te provocar, mas eu não preciso que você responda, porque é para você pensar. Você pode até pôr um será, mas a frase para a véspera de Natal, que está lá na capa do livro, é Se você não existisse, que falta faria? Se você achar que não faz falta, está na hora de começar a fazer falta. Fazer essa falta ser necessária. Isto é, que a tua presença, ela seja importante, a sua ausência faça saudade e que a tua distância faça desejo de aproximação. Porque há pessoas que nos fazem uma falta imensa. Há pessoas que, numa noite como hoje, não podem estar conosco, por exemplo, num jantar, num encontro, e nos fazem uma falta imensa. E tem gente que não virá e vai nos dar uma alegria imensa. São as pessoas que nos dão o agradável prazer da ausência delas. E eu não quero, de maneira alguma, dar esse agradável prazer. O Cortella, então, já que a noite está avançando, você tem que me dizer uma coisa, Mário Sérgio. O que é a vida? A vida é um mistério que eu não conheço a origem, não sei qual é o término, mas sei que eu faço parte dela. Fui com ela brindado. Não é algo que permanecerá em mim pra sempre, mas enquanto eu estiver, eu não quero desperdiçar, descartar, não quero jogar fora, não quero deixar escorrer no vão dos dedos. É um mistério que eu fui brindado, que eu reverencio, que eu sou grato por ter, que eu não gostaria de não ter, embora não tenha referência pra saber como seria se eu não fosse, mas que eu tenho um afeto imenso. E no dia que eu for, e eu sei que vou, eu vou esperneando. Eu vou esperneando e dizendo, larga, Deus, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho. Se eu estiver bem. E o que é estar bem? É estar sem nenhum tipo de sofrimento pro qual não tem alternativa. A vida, ela tem turbulências, dificuldades, mas não tem só isso. Por isso, vida vibra. Vida vibra. Eu, enquanto estiver com ela, comigo vibrando, e eu vibrando nela, eu quero nela estar. E eu agradeço. Eu, todos os dias, eu sou reverente. Uma vida em geral. Eu adoro olhar no Rio de Janeiro, quando as pessoas, no final de um dia bonito, aplaudem o sol. Não é um culto, não é uma heliolatria. Eu gosto de ver quando pessoas em volta de uma mesa, dão-se as mãos e agradecem o alimento. Seja rezando, orando, ou como queiram. Eu gosto de ver quando dois amigos, amigas, duas pessoas se cumprimentam, dão a mão e balançam. E ainda dão uma batidinha no ombro. Alguns fazem uma coisa meio triste, que é dar uma batidinha na barriga da gente. Mas ainda assim, esse tipo de ligação, esse tipo de afeto, é a vida que vibra. O Cortella, eu tenho que te pedir um presente de Natal. Ah, te darei. Você tira uma selfie comigo. Nossa, você sabe que se bobear, eu vou montar uma empresa de self-service. Cortella, querido. Obrigado. Obrigado. Com gosto. Muita paz. Com gosto. Feliz Natal. Para todas e todos. Você quer mandar ainda algum passe ali para o pessoal? De maneira alguma, que eu quero mandar acima de tudo, é que a gente faça falta. Vai pensando nessa, pessoal. Feliz Natal. Feliz 2020. Tchau. Tchau.